Você não tem um sonho? Alguma coisa que você queria? Mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E finalmente, vou realizar esse sonho. Esse sonho. Esse sonho. E esse ano, tem muita coisa importante em jogo. Vamos subir o sarraço das coisas. O mundo precisa de você. Estevam comigo? Pronto, pronto. O que você está aqui? Eu agradeço a vocês. Aqui nós. O que é que nós iríamos? Eu sei que é só o lugar. Então, vamos lá. Eu estou chegando. Faça seu movimento. Show me o que você tem. Eu vejo você, por quem você realmente é. É para você. A escolha é sua. Mais. Mais. Eu gostaria mais. Ok, ready? Você não sabe o tempo que temos que ir para isso. Nós criamos algo novo para você. Para dar paz para a cidade, você deve declarar o marxista. O topside é o real enemy. Você tem a chance de ralhar a cidade de Undercity. Você é um símbolo. Uma boa surpresa. Forever. 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 No! Nós criamos algo novo para você. Para dar paz para esta cidade, você deve declarar o marxão da lei. O topside é o real inimigo. Você tem a chance de ralhar a cidade de Ander City. Você é um símbolo. Você é um lobo, Drew. E isso te transforma num monstro aos olhos de muitos. Eu tenho que aprender a controlar essa coisa. Se um lobo ainda vive, ele pode ameaçar o trono. Eu não sou o monstro que todo mundo acha. Por que você não me disse que você é de Bremervoorde? Você sabe que eu não é realmente de Rivia. Não é só isso. Eu tive que deixar esse lugar completamente atrás para que eu pudesse ser quem eu queria ser. Caso você não percebe, essa cidade é filled com pequeno-fusos. Você é amigo Essi não corresponde a essa descrição. Sim. Sim, ela é como a sister para mim. Aham! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que era algo entre vocês dois. Se por algo você quer dizer, você quer dizer, air e espaço. Ela é uma boa mulher. Além da raven-haired, sunken-eyed, serpente-tongued-se-demon. Você precisa de alguém como Essi. Eu preciso de paz, paz e paz. Olha, você pode parecer tão tão difícil como essa dificuldade de comer você preparada, mas eu conheço a verdade. Que dentro da arma, e da arma, e da weapons, e da hair, da ridícula, ridícula hair, você é nada mas a softy. A softy, soft, softy, soft, soft, softy, soft. Ow! Como é que é para a softy? Eu sugiro que você faça uma boa noite de dormir. Nós temos uma longa jornada ahead de nós. E eu sugiro que você abençoe a sua mente. Mas, conecte-se com outro humano não é tão tão difícil como você faz isso parecer. Não, 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 não. Eu não sabia que os deuses podiam apodrecer. Perderam a adoração e a importância. Mas ainda são deuses e irão te matar se desejarem. O rei T'Vaz e sua família sagrada têm olhos em Asgard. Disseram a ele para esperar vocês. Ele testou vocês com a ajeitada dele. Vocês a resgataram. E assim os Vanir lhes concederam uma audiência. Rei T'Vaz, nós agradecemos pela sua hospitalidade. Eu sou o Leif, rei do clã Volsung. E estou aqui como ajudante da minha futura rainha Sigrid. Sabemos da vingança da sua noiva de sangue. E sabe que precisamos de ajuda. Não estamos pedindo que se juntem a nós. Pedimos apenas ajuda. Ou não conseguiremos passar pelo muro de Asgard. Nós juntamos nosso Deus com os amigos e parentes de Odin. Não quebraremos a trégua que foi prometida. Mas Thor não a violou primeiro? Nós não destruiremos o mundo por causa de um passo. Você está pedindo demais. Então eu não vou pedir. Eu vou implorar. Meu pai me criou com os Vanir em meu coração. Há muito tempo que o meu povo oferece hidromel bom e homens ainda melhores em sua honra. Por favor, nos ajude. Não! O pomar de ouro é proibido para nós. Mas se vocês mortais forem aonde os Vanir não podem ir, se conseguirem derrotar Fafnir, o Dragão da Neve… Fafnir? E recuperarem pelo menos uma única maçã do tesouro dele. Se vocês puderem fazer o impossível, então sim. Os Vanir irão ajudá-los. Quando eu trouxer um alqueire inteiro, cobrarei isso de você. Vocês levarão nossa mortal. Nossa serva, Tira, ajudará nessa missão. E trará notícias da sua morte. Vambora matar a porra de um dragão agora! Não, eu vou matar a porra de um dragão. Teremos um banquete para homenagear aqueles que irão morrer. Uma ajuda cairia bem, Richter. Tira, 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 tira Afinal de contas, você é um Belmond. A CIDADE NO BRASIL Major, alvo na mira. O lugar está abandonado. Os covardes da Federação devem ter fugido com o rabo entre as pernas. Tudo certo aqui. Anda logo com isso. Vai voltar para a base antes do pôr do sol. Entendido, Major. Aqui é o Bigorna 1. Todas as unidades continuem avançando. A base Cluj-Napoca está desprotegida. Entendido, Bigorna 1. Avançando em fileiras. Então, eu falei para ela que faria só mais uma missão. E aí eu voltaria para o espaço. Essa guerra já está acontecendo há tempo demais. Eu concordo com você. Vamos continuar a procurar. Anda! Por isso estamos sobretudo! Merda! Eles estão aqui! Iniciar de esparos! Cuidado! Me recorrendo em Fire. Tira! Tira! De em cima! Troca! Aqui é o Bigorna 1. Volte para a posição de defesa. Entendido. Retornar! Se protejam! Estamos expostos! Onde! Recuar! Voltem para a posição 42! Delta 9! T28, está bem na zona da morte. Eu mandei recuar! Agora! Estão atacando! A federação sentou a gente! Precisamos dos! A gente já era! Está todo mundo barrendo aqui! Eles estão numa sacola! Sentinela 2, líder! Aqui é o Bigorna 1! Aqui é o Sentinela 2, líder. Escutamos em alto e bom som. Eu quero essas armaduras de voo no chão agora! Levem para o 42 Delta 9! Entendido, Major. Estamos nos aproximando. Vocês ouviram, Major? Lobos Vermelhos, preparados para o rosto. Travo aqui. Pronto para caçar uns federais. Aqui é o Charlie. Pronto para a missão. Aguardando confirmação. Entrando no espaço aéreo do alto. Atacar! Eles estão vindo com tudo! Por favor, prestem atenção. Manter comunicação visível. Coordenadas estabelecidas. Aguentem firme! Estamos sendo atacados! igorna 1, tem uma defesa antiaérea vindo da base. Fiquem longe dessas armas! Lusco Fusco, permissão para atacar! Entendido. Lusco Fusco se preparando. Lá! 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 Vamos encontrar você! A Colesina do C Shepherd�vin, A impressionante tem nada de errado, Lá! Merceu revista野life, Properties & OK!!!! Parece que você precisa de ajuda. Jonah! Estou procurando um objeto que tem conexão com o meu passado. Uma coisa importante. Por que tudo é sempre tão dramático com você? Eu vivo me perguntando isso. Eu estou com um mau pressentimento. Precisamos de um novo plano. Vamos correr. Peguem ela! Isso é novidade. Eu podia jurar que você tem instinto suicida. Não tenho. Acho que começamos com o pé esquerdo, Srta. Croft. Você se refere a tentar me matar? Mais ou menos isso. Não! Lola! Você não é nada. Você é um veneno. A ladra. O Fark. Não. Eu sou uma sobrevivente. Você confia em mim? Mas é claro que sim. Sempre. Eu trouxe isso. Você vai precisar. Eu sou um veneno. Você vai ser um veneno. Você vai ser um veneno. É Dante. O tipo de trabalho você faz exatamente? Dêmon hunting. Woohoo! Gagpot! Let's dance. It takes the helm of the open school. Hope to see you all there. This is like one of the best monsters of wartime. It's finally adapting Sakamoto Day. It's one of the best monsters of wartime. Sakamoto Day! It's one of the best monsters of wartime. Sakamoto Taro. It's one of the best monsters of wartime. Sakamoto Taro. It's one of the best monsters of wartime. Transcrição e Legendas Pedro Negri